Bem, hoje eu vim aqui na casa da Gabriela A casa da Gabriela é logo depois daquele muro A Gabriela mora aqui na Tereza Cristina Eu estou com a mãe dela aqui atrás de mim E já me disse que quando a água sobe Isso aqui é o nível da rua Chega ali Então É aqui que a Gabriela mora Eu queria que vocês conhecessem um pouco Um pouquinho só da história da Gabriela Então eu vou subir e vamos Filmar um pouco do que é O trabalho dessa moça Para ter uma vida no mínimo, no mínimo sociável E o trabalho da família, das irmãs, da mãe, da avó, do tio Para concretizar esse sonho dessa moça De sair de trás daqueles muros Ou melhor Eu acho que nem no muro ela chega E vocês vão entender porquê Então vamos lá Isso aqui É o que Gabriela tem que percorrer Se ela tiver qualquer problema Se ela tiver qualquer problema Tiver que sair É difícil É difícil É muito difícil E ali E ali está a Gabriela E aí Gabi Tudo bem com você hoje? Tudo A Gabi é um pouco tímida Mas ela tem probleminha Mas ela tem probleminha nos pés e nas mãos E Gabriela quer sair dessa cama Quer sair dessa casa E quer ganhar as ruas de Belo Horizonte Gabriela sonha em ser psicóloga E quer estudar E quer estudar Quer fazer o tratamento dela Mas infelizmente tem o entrave da prefeitura E tem as obras de acessibilidade que a impedem Gabi, um beijo para você E vamos ver se a gente consegue isso O quanto antes, tá bom? Obrigado você por nos atender Fica com Deus E aí gente É isso aí Essa é a Gabriela E um pouco da luta Da vida da Gabriela A Gabriela tem duas irmãs gêmeas Que moram aqui Moram com a avó E a mãe E É tudo muito simples Mas a gente vê que muito carinho A mãe dela me falou Que até outro dia Ela tomava banho aqui nesse corredor E Por obra de alguém Fez uma ampliação no sanitário Que hoje ela já consegue Tomar banho aqui Mas A situação é realmente Muito, muito Não é precária do ponto de vista de vida Mas é do ponto de vista de acessibilidade Porque isso aqui não encosta E a Gabriela tem que percorrer tudo isso Para poder sair Ou seja, ela fica confinada no quarto o tempo inteiro E Não tem outra alternativa Se não fazer isso E quando Tem qualquer probleminha de saúde Tem que contar com a sorte Porque Segundo eu soube É só um político Que fazia A O trabalho De Atendê-la Nem o SAMU Vem aqui Então Eu sou o Champ Brasil Moro no meio do mundo Todo mundo já conhece Um pouco a minha história E hoje Eu estou Apresentando a história Da Gabriela Vamos ver se a gente consegue ajudá-la No que No que a gente puder Muito obrigado A Gabriela A Gabriela Obrigado.